Olá, boa tarde, eu me chamo Neycane dos Santos, tenho 35 anos, sou moradora de Maricado, bairro de São José de Baçaí. Falar do pré-ENEM popular, para mim, é algo muito prazeroso, porque eu fiz parte do primeiro pré-ENEM 2016, onde tudo estava começando, na incerteza, se ia dar certo, se não ia dar certo, e hoje nós nos deparamos com uma certeza que deu certo. O professor William Campos, como idealizador desse projeto, os primeiros professores que hoje ainda estão, tem alguns que estão, outros já não estão. O professor, que hoje é o subsecretário da educação, o professor Rodrigo Moura, que é um excelente professor de português, de redação, que eu aprendi muito, graças a você, professor, eu hoje consigo, tenho várias táticas de redação, e também, né, os professores novos, né, que hoje eu também faço parte desse projeto em 2024, porque hoje eu sou, né, hoje eu sou formada em enfermagem, me formei em 2024.1, né, sou enfermeira, porém não estou atuando por falta de oportunidade, mas estou me preparando para prestar os concursos, né, para poder me preparar e poder alcançar, né, a minha vaga, né, para desenvolver aquilo que eu aprendi. Hoje atuo como professora de educação infantil, né, da rede, e sou muito grata a esse projeto, né, e sou grata de ter voltado novamente, por quê? Porque o meu projeto, o meu sonho, né, é ser médica, é ser doutora, porém eu não consegui no momento, né, quando eu tive a oportunidade de fazer, eu não tinha um dinheiro para pagar a prova, né, que era muito caro e eu estava desempregada, então não tive condições. Mas, então, o que eu fiz? Eu fiz caminhos para eu chegar até a medicina, né, então eu fiz, né, enfermagem, cinco anos de enfermagem, hoje eu sou enfermeira, não atuo ainda, mas iria atuar em nome de Jesus, e agora eu estou estudando para poder fazer medicina, em nome de Jesus isso vai acontecer. Sou grata ao professor William, William Campos, sou grata à professora Adriana Costa, né, que também está aí dando força para que esse projeto venha a crescer ainda mais, cada dia mais. Sou grata aos coordenadores, sou grata aos professores, aos orientadores desse projeto, ao prefeito Fabiano Horta, sou grata a todos, a todos os envolvidos, a toda a equipe, né, que acredita, né, na educação, acredita numa educação de qualidade, uma educação boa, uma educação igualitária, onde todos são iguais, né, e todos têm as mesmas possibilidades de alcançar o seu objetivo, a tão sonhada graduação. Hoje eu sou grata, né, por ter já uma graduação, e não irei parar por aqui, irei fazer mestrado, doutorado, tudo que estiver possível, né, as minhas condições, né, eu irei fazer. Eu sou muito grata que Deus continue a pessoa na cada vida, a vida de vocês, a vida de cada pessoa que está nesse projeto, né, agradecer, né, por Maricá, uma cidade que tem investido na educação, tem tido a educação como prioridade, né, que é prioridade, porque uma pessoa, né, que tem condições, né, de se igualar, né, nas condições, né, de trabalhistas, de emprego, né, só temos que, só temos a ganhar. Eu sou muito grata por tudo, é o que eu agradeço a todo mundo, né, a todo mundo, todo mundo mesmo, desse lindo projeto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.